Ó, trocar ideia com você aí, não há muito seu tempo não, eu peguei a sua live um pouquinho no começo aí, você estava falando negócio de política, esses negócios aí, né? Sim. Deixa eu falar pra você, não sei se você e todos esses que estão na live aí acreditam no que eu vou falar, mas a gente tem prova, eu faço um estudo em cima disso, que nem você fala aí, eu dou direção, tá, no que eu vou falar, você sabia que para os presidentes de direita ou esquerda, ser colocado ali, para ficar ali como um presidente ali, as pessoas falam que vai lá e vota, vota na direita, vota na esquerda e tal, isso aí é uma fraude, porque, tá me ouvindo aí? Tô. Por que que é uma fraude? Porque a gente não tem o poder pra isso, quem coloca esses presidentes na presidência é a nova ordem mundial, você entendeu? Quando ele, quando o Lula estava, estava, estava com o Bolsonaro, estava aquela briga, Bolsonaro e o Lula, o Lula, ele foi lá para os Estados Unidos na casa da, do, esqueci como que ele chama agora, do Rockshire, não sei se você já ouviu falar dessa família, É a família que governa, são sete famílias que governam o mundo inteiro, então são uma família que controla a finança do mundo, um que controla a medicação, o clima, e ele foi lá na casa da família Rockshire, e foi na hora que ele foi lá, eu falei assim, ah, o Lula que vai ganhar, aí foi, jantou tudo, apertou a mão. Um minutinho, qual cidade que você é, moleque? Eu? É. Eu sou de Perus. Tá bom, pode continuar aí. E o que que acontece? Aí o, ele foi pra lá, pra Nova Dierce, pra Nova Dierce não, pro Estados Unidos, conversar com uma das famílias, e ele foi eleito, então não é a gente que, que manda ali no voto, isso daí é uma, é um disfarce, entendeu? É um disfarce camuflado, pra gente, pra gente acreditar que é nós que tá colocando aquela pessoa na presidência, mas não é, entendeu? Não sei se você acredita nisso, mas se você não acredita, eu peço que quando você tiver um tempo aí com a sua família, tiver de boa aí, você fala assim, ah, não tem nada pra me fazer, pesquisa no YouTube aí. Eu também vou, eu também vou, eu também vou te passar uma indicação, tem um papel e uma caneta aí? Tem, tem sim, mano. Anota aí. Vou falar. É, Rua Mojeiro, número 207 em Perus. Como? Rua Mojeiro, Mojeiro, com G, Rua Mojeiro, número 207 em Perus. Fica lá embaixo, lá, na entrada. É, isso. Você vai lá, das oito às cinco horas da tarde, atendimento do CAPS. CAPS. Atendimento, CAPS adulto, em Perus. Rua Mojeiro, número 207, no CAPS. Só, às oito às cinco da tarde. É, rapaziada, também deu uma dica pro amigo aí. Vai lá, irmão. Vai lá, na Rua Mojeiro, número 207. Ele anotou lá. Ele anotou o endereço. Pelo menos o cara é crânio.